Para começar a comparação, o Xiaomi Redmi Note 9 Pro é um smartphone 4G dual-chip com 16,6 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Mi 9 Lite também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 15,7 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Redmi Note 9 Pro tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do Mi 9 Lite, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi Note 9 Pro, vem a câmera principal quádrupla de 64, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Mi 9 Lite traz a câmera principal tripla de 48, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 9 Pro foi lançado com sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o Mi 9 Lite veio com Android 9 e processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5.020, o Redmi Note 9 Pro tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o Mi 9 Lite conta com bateria 4.030 com armazenamento de 64 ou 128 GB. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi Note 9 Pro são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com inteligência artificial e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Mi 9 Lite são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!